Foi nessa ambulância que a equipe do SAMU atendeu ao parto prematuro. O que chamou a atenção na ocorrência é que o parto ocorreu estando a gestante no sexto mês de gravidez. Uma situação complicada segundo o médico do SAMU que fez o atendimento devido a prematuridade do recém-nascido. Quando nós chegamos ao local a mãe já estava com o bebezinho em seus braços e fora da casa. Ela já estava com o neném no colo, com o cordão umbilical ainda preso, a placenta que estava dentro dela ainda. E ela saiu da casa com o neném nessas condições. Nós já pegamos imediatamente, colocamos ela na nossa ambulância e fizemos os procedimentos adequados. No local nós ainda encontramos o neném com a frequência cardíaca muito baixa. Onde nós iniciamos as manobras de ressuscitação desse neném. Trouxemos ele para a Santa Casa e ele ainda está vivo. E a equipe de pediatria está tomando ainda os cuidados com o neném. Então agora estão os cuidados do pronto-socorro de pediatria e a mãe nós já encaminhamos para a ginecologia. A mãe de 37 anos ficou internada na maternidade da Santa Casa. E o recém-nascido, depois de receber os primeiros cuidados de um médico intensivista no pronto-socorro infantil, foi encaminhado para a UTI neonatal. A mãe foi para o centro obstétrico e a criança, o nenenzinho, está nos cuidados da pediatria. Onde tem até um pediatra que é intensivista, já está tomando todos os cuidados. O neném ainda está vivo, é o último contato que eu tive. E tem grande chance de estar subindo para a UTI neonatal.